Música Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek Galera, é o seguinte, essa semana agora, a partir de segunda-feira, a partir de hoje, você deve estar vendo esse vídeo na segunda-feira Às 10 horas da manhã, não se preocupe que à noite, 7 horas da noite, tem vida de militar Vai ter vida de militar toda semana, galera, de segunda a sexta, 7 horas da noite Pode colar aqui no canal que vai ter vida de militar Vai ser um teste que eu vou estar fazendo aí com vocês, pra saber se vocês vão dar um feedback bacana Deixar aquele like, e de manhã, às 10 ou 11 horas da manhã, eu ainda não decidi que horas esse vídeo vai sair Vai ter de segunda a sexta, serviço, beleza? Então, pode vir de segunda a sexta, mano, que nessas férias vocês vão ter vídeo demais aqui no canal, beleza? Eu tô aqui com o Vovô Gamer, o Polado, o TJ, o Lucão, o Igor, o Yildinei, que é o Chefão, e o Aldo Aldo, beleza? O link dos meus brothers, que todo mundo que tá aqui gravando, vai estar aqui embaixo na descrição Então, se você quiser dar uma passadinha lá, fique à vontade, se inscreva também, se possível É nóis, tamo junto, galera E, se bora pro vídeo Ixi, botei coisa errada aqui, ó, vamos começar, vamos começar aqui, vamos começar aqui Tem Mario ali? Caralho, é o Mario ali, velho Ah, não, coisa errada, comecei errado Essa aqui já é a Thumbnailzinha aqui, ó, já é a Thumbnailzinha do Mario aqui Eu já passei aqui, já tô em quarto Ih, Trunks Pô, botaram o vácuo aqui, botaram tudo, mano, que isso Tem vácuo, tem tudo aqui nessa pista Eita porra Claro, pô, tu já viu alguém jogar de corrida com o vácuo? Já Oxe Então não me apresente não esses nuvens não, então Caralho, tá top demais o Mario, pô O Mario ficou perfeito, pô O que criou essa corrida aqui? Foi você? Foi ele Caralho Porra, o Mario, e pô, o Mario tá perfeito, pô, o Mario, pô Infelizmente o Luigi não pôde vir É, ele tá, ele tá lá dando, só na matraca lá no... Ele tá no hospital No hospital, né? Mano, ó, quem tiver oportunidade, joga o Guilherme pra fora da pista, por favor Ok, rapaz Maravilha Chefão, chefão, chefão Ai, ai, caralho, eu odeio, ó Mata o Beio, mata o Beio Mata o Beio Nossa senhora, tô em segundo, não Ah, não, isso é sacanagem, pô Me cap... Quem, pô Caraca, me capotaram aqui, pô Isso foi tu, TJ? Não, foi não, foi TJ, não O meu tá de bicho, Gui Tão me rodando também de bicho, Gui É o caso do vácuo, vácuo Vácuo, vó, 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 vó Roda o que? Mano do céu, o pior é que não tá aparecendo nenhum nome Não tá aparecendo nenhum nome pra cá Ixi Joga na moral, doidão Roda o que, doidão? É do lado, mano, tá doidão, não, mano Qual é, mano? Ô, caralho Nego tá vindo com tudo aqui pra me sacanhar, ó Nego tá vindo com tudo aqui pra me sacanhar, senhor Já te errei, já te... Caralho, vambora, 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 mano Nossa senhora, nossa senhora Vai, 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 vai TJ, tu que tá na frente ali Nossa, caí Cai, caralho, cai, bonito Nossa senhora Já deu uma volta, já deu uma volta aí, já? Ah, tá aqui Faz isso não, porra Caraca, bi, sacanagem, pô Faz isso não, pô Caralho, faz isso não, pô É sacanagem, pô Mano, eu vou começar a ser sujo também aqui com os caras, viu? Tô nem lá Quem é o que de azul? Quem é o bifita de azul? Quem é o bifita de azul? Quem é o rosa? Quem é o bifita rosa? É porque não tá aparecendo o nome aqui pra mim Ah, é o chefão Beleza, né? Vamos saber Muita, muita maldade Ah, cara Ah, velho Que raiva doido Que raiva doido Caramba Chefão Porra, chefão Caraca, velho Que sujo Que sujo, mano Mano, é muito sujo É muito sujo, mano É muito sujo É muito sujo Meu Deus do céu, cara Pode usar Vai lá, hein Vai lá, vai lá Vai tirar a sua Vai cair Vai cair Minha macumba vai funcionar Quem tá na minha colher? É o droga É o droga, droga Por isso você tá jogando uma culpa, né, mano? Claro, meu irmão Quero ganhar essa porra Ah, não fica tempo não, pô Fica aí, fica aí, chefão Eu vi que tu deu uma louca aí Bonita Cai, cai, cai Ó, e ele recupera rapidinho A moreca vai rodar A moreca vai rodar Porra, doido É porque É porque, pô Colocaram errado isso aqui, pô Isso não tinha que colocar nada de vácuo E dar prioridade pra primeiro, pô Caraca, só Que o quê? Que o quê? Não, tu caiu? Não caiu Não caiu, não Ninguém caiu, não, só Não, pô Porque eu tô Só tá doido Peraí, não sei o quê Não sei o quê Cai, 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 cai Olha, veio certinho, chefão Aí o chefão vai lá e vai me derrubar É moreca o que eu te fiz, pô Tu não me fez nada, pô Por quê? Isso não rodou Eu nem te rodei Eu tô em terceiro, pô Terminou Como? Eu tô em terceiro, pô Como é que eu vou te rodar? Eu vou, eu vou game E cometeu suicídio O criador vai ficar em último Como é que é o negócio, aí? Nossa senhora Ô, droga Derruba o TJ aí, droga Derruba o TJ aí, droga Rapaz Se eu alcançar o TJ A gente se preocupa Que o TJ vai pro Vá, vá Caraca Cai em cima de você, Igor Nossa, mano O chefão tá muito bugado pra mim, mano O chefão tá muito bugado Não é pouco, não Ele caiu Ah, graças a Deus Nossa, que alívio Que alívio Que alívio Que alívio Que alívio Que isso, cara Que loucura Mano, eu acho que eu vou Será que vai dar pra ficar em segundo? Será que vai dar pra ficar em segundo? Será que vai dar pra ficar em segundo? Claro que dá, mano Ainda tem mais uma volta? A droga vai errar aí, pô A droga vai errar Pode ficar tranquilo Roda a droga aí Meu olho A droga, eu tô no cheiro Eu tô no cheiro Eu tô no cheiro aqui, droga Tô no cheiro aqui, ó Já tá pertinho dele Tô, tô chegando aqui perto dele Não, tá nada Não, tá longe pra porra de mim É, mas uma erradinha da droga Você ganha dele, ganha não? Tô distante, né, droga Tem uma erra aí pra tu ver Ih, cara Erra aí, só dá uma erradinha Ele tá drogado mesmo, porra Ele tá no meu popote Ele tá no meu popote Ele tá no meu popote Que impede de essa, mano Ó, teve alguém que caiu Teve alguém que caiu na frente ali, ó Teve alguém que caiu na frente Foi tu, TJ? Não, não Eu vi alguém caindo ali Não vem com essa macumba aí Se quiser passar, pode passar de boa Mas não vem com essa macumba Mas é porque eu vi caindo ali um carrinho, porra Você gostou Não Eu acho que era eu Mas eu tô bem atrás Você vai cair, TJ Eu tenho fé em Deus Você vai cair, né? Meu Deus do céu Para ele falar que os caras já estão aqui na minha cola, já Eu tô na reta aqui, ó Ah, já tá aqui, né? Tô aqui, tô aqui Vambora, vambora, vambora Caramba, será? Será? Roda a droga Você vai bater na curva, droga Roda a droga Mano, não tem como eu chegar perto de a droga Não tem como, é impossível A droga é suja A droga é mais suja que chão de metrô Eu tenho que mudar aqui, ó Caramba, é suja O povo vai ficar vendo o correndo Quem é o de amarelo? Quem é o de amarelo aqui, hein? Sou eu, TJ Não, eu tô aqui no final Eu tô aqui pra todo mundo aqui TJ Se eu fosse... TJ TJ, se eu fosse o cara sujo Eu podia ter te capotado Bem ali na minha frente, só No cruzamento Mano do céu Eu não consigo chegar perto do Adroaldo, pô Sim, sim Fica tontinho Você passou por mim Eu passei por você, quer dizer O Adroaldo passou na frente Por isso que eu deixei ele parar Porque eu sabia que ele ia vir na maldade Ah, eu não tô te chufando de pé Ah, eu tô te chufando da curva lá Caralho Você ia bater de frente comigo lá Mano do céu Que agonia isso aqui Vambora, vambora Vou ficar em terceiro, vou ficar em terceiro mesmo Meu Deus do céu Vai, 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 vai E, pô, tá todo mundo perto aqui, ó Sabe o que vai acontecer? O Adroaldo O Adroaldo vai bater no TJ Os dois vão se quebrar E eu vou ficar em primeiro Pode anotar aí, ó Pode anotar aí, ó Pode anotar aí Sou mãe de Ná Vai, bate aí, bate aí Pode bater, pode bater, pode bater Pode bater aí, pode bater aí, ó Vambora, vambora, vambora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Já tô virado no bode aqui Ah, não, mano Acabou desse jeito Droga, duro Caraca Mano, TJ ganhou Fica em terceiro, velho Caralho Vou cancelar Vou cancelar esse vídeo aqui, né Não, sei como Vou cancelar esse vídeo Vou cancelar esse jogo, Lucas Vou cancelar esse jogo Eu mandei, eu mandei Eu mandei Hoje eu tô na contramão Porra, velho Que loucura Ah, o Lucas não tá em último não, pô E então é isso, galera Vou finalizando o vídeo por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Não esquece de deixar o like Comentar aqui embaixo o que você achou Ou dar sugestão pra próximos Serviços do GTA, beleza? O link da galera vai estar aqui embaixo na descrição Se inscreve aí É nóis, tamo junto E até a próxima Hoje a noite tem vídeo de militar Sete horas da noite Tamo junto Valeu, falou e fui É nóis